Este ano, a cidade de Paranaguá celebra os 180 anos de nascimento de Júlia da Costa, a primeira poetisa do Paraná e uma das pioneiras a publicar um livro no Brasil. Uma mulher considerada à frente de seu próprio tempo. Poetisa, musicista, uma mulher da sociedade. Você sabe quem foi Júlia da Costa? Com certeza já deve ter visto algum lugar, como por exemplo, uma rua com este nome. Deixa eu te adiantar, ela foi uma parnanguara daquelas apaixonadas pela sua terra. E é isso que a gente vai descobrir a partir de agora. Júlia da Costa é uma pessoa que ela viveu e difícil definir ela, porque ela foi tanta coisa e fez tanta coisa. Então, ela nasceu em Paranaguá, no dia 1º de julho de 1844, né? Ela era filha de Alexandre José da Costa e Maria Leopoldina da Costa. Viveu a infância dela aqui, ela com 5 anos ficou órfã. O pai dela faleceu. A mãe dela decidiu se mudar para São Francisco. Provavelmente, a vida ficou difícil aqui, devido à divisão de bens, teve uma demanda na família aí. E a mãe dela decidiu ir para São Francisco do Sul. Pouco tempo depois que chegaram no estado, seus dois tios faleceram. Então, as mulheres ficaram desamparadas, porque elas foram as mulheres para lá. O pai já tinha morrido, né? Lá tinha a avó, tinha a mãe e tinha ela. Elas moravam numa casa bem no centro ali de São Francisco. Existe a casa até hoje lá. E ela cresceu lá. Começou a... Eles passaram muitas dificuldades, segundo a informação dela mesmo. Inclusive, ela faz um poema no jornal, dizendo que ela tinha um tio que tinha morrido, que cuidava de uma viúva e de uma filha pequena. Quer dizer que ela estava falando dela. E com isso, os primeiros escritos de Júlia da Costa. A história convencional é essa, que apareceu um padre e esse padre gostou das poesias dela e incentivou ela a começar a publicar as poesias. Isso ela tinha 16, 17 anos, tá? 13 anos, 16 anos. Começou a publicar as poesias, só que ela usava pseudônimos. Daí, em 1867, ela publica o primeiro livro, que era Flores Dispersas, né? E daí já publicou o segundo, já como Júlia da Costa, já se tornou uma poetisa conhecida, tá? E daí a vida dela foi se desenvolvendo de outra manhã. Uma das peculiaridades era que Júlia da Costa sempre escrevia sobre sua terra natal. No seu primeiro livro, um dos escritos mais famosos, Minha Terra. Neste trecho é justamente a saudade protagonistas. Para ver minha linda casinha, que pequena deixei a chorar. Testemunha dos brincos da infância, que jamais haverei de gozar. Para ver minhas lindas patrícias, visões puras de um sonho dourado. Que somem gentis entre as nuvens, do meu vago e tristonho passado. Em 69, já adulta, ela conhece Benjamim, conhecido como Carvoliva. Um dos amores de Júlia da Costa. Um amor que nunca virou namoro, por exemplo. Eles trocavam bilhetes, então ela pedia para ele no bilhete, olha, você põe um sapato e passa aqui na calçada, na hora tal. Eu vou estar tocando piano. Conforme a nota que eu estiver tocando no piano, se eu tenho visita em casa. Então você não chega perto da janela, porque alguém pode te ver, né? A mãe dela e tal. O medo dela era a mãe dela. E ele fazia... Daí ele deixava o bilhete na janela, ia para os cabos dela, e eles faziam essa troca, tá? Até o momento que parece que houve alguma coisa e descobriram isso daí. A mãe dela descobriu e mandou uma escrava falar com ele, enfim. Teve uma confusão, tá? Nisso daí. Apesar deste amor platônico, em 1871, Júlia da Costa se casou com o comendador Francisco Costa Pereira. A história conta que isso aconteceu por conveniência, pela sua família. E ele, naquela época, sendo viúvo, precisava de uma mulher para poder subir na sociedade. A sociedade, naquela época, vivia de festas, de baile, de recepções. Então ele sozinho não podia fazer isso. Ele acertou o casamento com a mãe da Júlia, com certeza acertaram o casamento, e casou com a Júlia em 1871, né? A Júlia da Costa, ela, segundo uma biógrafa dela, que é a professora Tereza Brito, em Curitiba, ela fala que a Júlia da Costa foi a primeira colunista social do Brasil. Porque, naquela época, ninguém falava, mulheres não falavam sobre festas. E ela publicava no jornal sobre as festas, como é que as mulheres tinham se vestido, o que tinham comido, que música que ouviram, e quem compareceu à festa, tal como hoje nós vemos nas colunas sociais, né? Mas isso nós estamos falando de 1870 e pouquinho, né? Então, ela acaba, quando ela sofreu essa desilusão, né? Ela, desilusão não, mas ela entendeu que a vida dela tinha sido outra, né? Ela começa a ascender na sociedade, e ela se torna realmente uma protagonista, mais inclusive, talvez, do que o próprio comendador. Apesar desta mudança em sua vida, ela continuava se correspondendo com pessoas de Paranaguá. Mas novos acontecimentos mudam o destino, a morte do comendador e de sua mãe. Júlia pararia de escrever e fecharia seu piano. Desde pequena, ela é relatada como uma exima pianista. Isso desde pequena falam dela. Inclusive, quando ela estudou em Paranaguá, que mesmo quando menina, as professoras falavam que ela era uma excelente pianista já naquela época. Então, ela passou a vida tocando piano, né? O piano acompanhou ela a vida inteira. E o piano dela existe, ainda hoje está dentro do museu, né? Existe o piano original dela, que era dela mesmo. Está no museu em São Francisco do Sul, no museu municipal lá. Junto com um busto igual a esse, foram feitos três bustos, ou quatro desses daqui. Um tem em Curitiba, no Instituto Histórico e Geográfico de Curitiba, do Paraná, né? Em Curitiba. Tem um no Instituto Histórico e Geográfico aqui de Paranaguá. Tem esse do Clube Literário e tem um em São Francisco, no museu dela. Lembra que bem no comecinho falei sobre ruas ou espaços que carregam seu nome? Por Paranaguá, na Praça Fernando Amaro, há um deles, um obelisco. Ela faleceu em julho de 1911, em São Francisco do Sul. Hoje, Júlia da Costa está enterrada no Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, no Panteão. Em 1949, o corpo dela veio para Curitiba primeiro e depois ele desceu de Litorina até Paranaguá. Ele foi colocado na Praça Fernando Amaro, ali onde tem aquele obelisco, ali na frente da Caixa Econômica, quase no canto da praça. E durante um tempo ficou ali, tinha uma placa, a placa se perdeu, ninguém sabia o que tinha acontecido. Algumas pessoas que eram ligadas à cultura sabiam que ela estava enterrada ali, mas muito poucas pessoas, né, só vinham aquele obelisco ali e não sabiam o que que era. Em 2009, o obelisco se movimentou, não se sabe porquê, tipo, pendeu, quase caiu. A prefeitura foi ali, começou a cavar e acharam uma caixa de ferro com uma data, né, 1924 e com o nome de Júlia da Costa. Quanta coisa! Mas de uma podemos ter certeza, uma mulher à frente do seu tempo e que amou Paranaguá como ninguém.